Salvamos de vídeo, olha o carrinho fofo, parece que ele é do Colorado Nossa, que é uma pessoa do Colorado que está fazendo por aqui Que doido, né? Colorado é bem longe É a mesa do Colorado, as montanhas ali, olha a placa do carro Colorado, bonito esse carro, eu adorei a cor vermelha Amo quando vejo carro colorido Então, estou indo lá para entrar com o amiguinho Assismou, eu estou com um pingo de fome, porque eu fiz um lanchinho Olha que bonitinho, propaganda de folhinha, amei Amei, amei, amei Tudo é propaganda, tudo é válido Gostei E fazer assim uma bolinha adesivo dessa Eu estava colocando minhas revistas uma vez lá Um potinho lá pular de fora, assim Coisa, mas deve ser a fofoqueira aí, né? Lá do prédio Estava jogando minhas revistas tudo fora Eu cortava tudo despedaçada lá pro chão, fora Ainda por cima desse instruído potinho ainda que eu comprei Ele merece Mas eu desisti Step by step Day by day Sometimes it's a minute by minute Ali está o tom, está vendo? As flores, as aves estão mudando de cor É um espetáculo da natureza As flores ainda resistem A temperatura está deliciosa Então, ah, eu estava falando isso É, eu, eu, eu não vi que negocinho ali Então, é O que aconteceu? Eu fiz um lanchinho, né, de madrugada Que eu lavei o lanchinho no cabelo Vamos ver se eu consigo Deitar mais cedo hoje Vamos ver se eu consigo Essa faça, hein? Esse loja, eu já dei banifiló Na quinta-feira, então Ok Porque o Jorge Cisna Sabe, um passado E não sei o apoligar Não é porque eu não queria mesmo, entendeu? Ele aqui, ele sai Ficou prostado Chegou no serviço Três horas da tarde Ficou o tempo todo no sofá E o domingo todinho no sofá Só levantava para ir no banheiro Ir ao banheiro Acho que foi o meu português Para ir ao banheiro E comer o banheiro E a saudade da vida Comer coisas lá pra gente Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 Ai Ficou assim Lá embaixo Obesa no celular Parece que eu caí aqui, cara Salou Tá tendo mais sopa do dia, não Só lanches e Salgantes Muito salgantes Muito bem Ó Ó Nossa, é o look do dia Sandália EBC Ó, modelita que eu amo Calça Calça do EBC, lógico Caramelo Blusa rosa Blusa rosa Por causa do Outubro rosa, né Tá feita, tranquila Nem parece uma tarde de sábado Nem parece Tô gostosa, gente Aproveitem o clima Olha aí Esse carro também Vejo as restas Tudo isso Ou vejo bandeira Cê Olha lá Restauração Várias Muitas Ó Os carros aqui Tem muito disco Coloca logo a propaganda Da empresa Olha esse salão O que tem É péssimo Entrei e saí Nem que ser atendida Muito grota O prédio continua ali Ó Aí cobra A gente não sabe O que vai ser ali Aí podia ser Tanto um macho Por favor, gente Vou virar aqui Ó Tô com a tiara Que eu comprei ontem Eu coloquei De bolinhas Eu comprei Uma xadrezma De bolinhas Fiquei zerada De dinheiro Ó O brinco é Da Avon O anel também É da Avon Prata E esse relógio Que é maravilhoso Também da Avon Até a Ninguém comprou dele Também Olha A blusa é Miss Boss Rosa bebê Que felicidade Nossa Cara Parecidismo Com Josué Bem baixinho Bem baixinho Pequenininho Pequenininho Não sei qual altura Do omiguito lá E aí E aí Estamos Nós Olha aqui Cada dia Fica mais bonito Aquele prédio Ali Aquela construção Daquele prédio Nossa Chiquérrna Chiquérrna Só para Qualquer farmácia Uma padaria Padaria Betel Passar para lá Eu acho que Eu vou beber Então vou deixar Aqui Então vou deixar aqui Vou ficar Ou Sei lá O que é Aqui A mulher Na padaria Que eu vou Aqui No região De marina Aqui Do lado Da padaria Betel Se você Vê esse vídeo Curte Compartilha Com seus amigos Se você Não é inscrito No canal Se inscreve No canal Ok Beijos Tchau